Boa tarde, eu ia falar bom dia, né? Mas é uma pouca vergonha falar bom dia agora, apesar que eu acordei cedo hoje. Brisa foi embora, me deixou. Tem uma criança aqui que não para quieta. Amiga, vem. Que foi, filha? Minha bota, meu amor. Ele tem prazer de desarrumar tudo. Agora eu vou fazer meus corre. Eu tô fazendo um videozinho, um reels, bem legal pra postar pra vocês de 3 milhões e estou indo pros corre. Gente, eu tô sumida, mas é que eu tô organizando, porque eu vou viajar... Hoje é que dia? Quinta? Eu viajo amanhã já e tipo, meu, eu vou às 6 horas da manhã. Tchau, tchau. Gente, eu acabei de buscar ali na portaria uma coisa que chegou aqui pra mim. Um recebido. agora sim, entendeu? Eu posso dar início à minha carreira. Vou abrir aqui com vocês, porque eu sou ansiosa. Uau, que caixa bela. Eu só não posso mostrar pra vocês agora. Eu posso mostrar. Vem aí, gente, muito feliz, muito alegre, pois chegou o meu momento de brilhar, literalmente. O que realmente veio aí. E logo mais vocês vão saber o que é. Eu fui testar o produto, obviamente, né? Porque eu não ia mostrar pra vocês aqui sem testar. Mas antes, eu quero agradecer, porque, assim, esses dias eu gravei um story aqui agradecendo os 20 mil seguidores. E agora são 70 mil seguidores, gente. São muitos seguidores, são muitas pessoas, sabe? E eu sou muito feliz, obviamente, assim, isso assusta um pouco quem não tem esse costume, na verdade. Principalmente de falar, gravar. Eu fazia isso muito antes da pandemia, e na pandemia deu uma vira-volta. E eu parei de gravar, mas era, assim, pras pessoas da minha cidade, os meus amigos. Mas, como vocês estão aqui, podemos ser amigos também. Então, estarei retomando, né? As minhas gravações, as receitas, tudo que eu fazia. E, ainda mais agora, que eu faço mais milhões de coisas. Então, me acompanhem. Muito obrigada. Continuem aqui comigo. Vocês sabem, né? Que eu gosto de cuidar com a pele. Eu falo disso aqui pra caramba com vocês. E a Feminine me mandou a Aqua Glow deles. Que é uma água termal, que é iluminadora também. Ela tem componentes naturais, então não tem partícula de brilho. Eles não testam em animais. E vocês podem ver o meu rosto, no momento, ele tá seco. Totalmente seco. Mas ele tá assim. Com esse aspecto glow. Isso aqui é só a luz do dia, tá? Não passei o iluminador no rosto hoje. E eu estou simplesmente impactada. E não acabou, tá? Usando o cupom BRISA10. Vocês ganharam 10% de desconto em todo o site. Então, vocês podem adquirir não só o Aqua Glow, mas como também o sérum pra sobrancelha, que eles têm. Gloss. Eu amo gloss, vocês sabem disso. Então, lá tem uma infinidade de glosses. Tem esfoliante. Tem muita coisa. Eu vou deixar o link aqui. E o cupom também. Pra vocês adquirirem os seus produtos. Agora que a moda da Crocs voltou, eu posso estar adquirindo uma e fazer a barra da calça, né? Também. Essa é da Emily. Só que é muito confortável. Gente, sério. O que tem? O que tem de feia? Na verdade, assim, eu tô começando até a achar bonita. Depois que a gente fica olhando muito tempo. Primeiramente, bom dia. Eu preciso aprender a ser uma pessoa mais básica, porque não tem cabimento, mas gosto desse. Ainda tem uma mochila gigante aqui nas minhas costas. Eu tô parecendo uma taruruga ninja. Ainda tô levando o prato que eu ganhei do shopping. Olha, francamente. Deus me ajude com o excesso de bagagem hoje. Deus me ajude com o excesso de bagagem hoje.